Hoje é o sétimo dia da morte da Marielle Franco e do Anderson, brutalmente assassinados no Rio de Janeiro. Ainda não temos nenhuma resposta. O que nos conforta em meio a essa tragédia é que o Brasil inteiro se levantou para dizer que Marielle vive, que no mundo inteiro recebemos manifestações de solidariedade e de exigência de justiça. Hoje, mais uma vez, no Brasil e no mundo, nós vamos levantar para celebrar a vida da Marielle, para exigir justiça para ela e para o Anderson. As mulheres negras que se sentiram ainda mais brutalmente atingidas pela morte da Marielle, porque se viram nela como uma mulher que saiu da favela e conquistou um espaço institucional para dar voz àquelas que não têm voz. A comunidade LGBT, todos nós do PSOL, todos aqueles que lutam pelos direitos humanos, estamos em pé exigindo justiça, exigindo do governo federal que dê explicações decentes, que pare de criar versões que são rapidamente desmentidas. Exigimos justiça, exigimos que os assassinos de Marielle e os mandantes desse assassinato sejam desmascarados, porque o combate à violência e à impunidade é fundamental para que isso nunca mais se repita. Levantamos a nossa voz por Marielle e por Anderson, por todos aqueles que são vítimas da violência policial, das milícias e do desrespeito aos direitos humanos. Marielle, presidente!